Oi pessoal, tudo bem? Mais um Fica a Dica e agora você vai aprender a atingir pasta americana no tom azul. Vamos usar o corante concentrado, soft gel, sempre para atingir pasta americana, pessoal, corante em gel, combinado? Vou pegar a pasta americana tradicional, vou colocar umas gotinhas gordinhas aí e a gente começa a mexer. Uma outra dica super legal e de grande valia é você colocar luvas de silicone. Pelo menos você evita que manche as suas unhas e a sua mão. Então, né? Gostou dessa agora, né? Eu sabia. Então a gente vai mexer, sova, sova. Eu costumo puxar e eu volto. Puxo, volto, puxo, volto. Como se fosse rasgando a pasta americana. Olha que legal esse efeito que ficou. Dá já para fazer um efeito céu no seu bolo ou na sua decoração. Quer mais intenso? Sem problema algum. Coloco mais gotinhas do corante e vou mexendo, fazendo o mesmo esquema. Puxo, volto, puxo, volto e aí eu consigo fazer com que fique esse azul todo lindo. Nossa pasta americana está atingida de azul. Eu espero que vocês gostem e até o próximo Fica a Dica.